No vídeo de hoje, eu serei rei! Mas as letras do Alphabet Lore, eles não acreditam em mim. O único que acreditou foi o X. E aí aonde quer me desobedecer, vai para o calabouço! E agora eles vão ter que me obedecer. E aí galera, o que será que eu posso pedir como um rei para todas as letras do Alphabet Lore? Ah, respeitem a sua majestade, Speedmill, o melhor rei do mundo do Minecraft! Ou pelo menos é isso que os Alphabet Lores irão acreditar, galera! Porque hoje eu vou trollar todos eles, dizendo que eu sou o rei dos Alphabet Lore. Então, antes de nós encontrarmos eles, eu quero pedir para vocês, que se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos, para vocês não se esquecerem de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like, galera! Porque isso me ajuda demais, é sério, vocês não fazem noção, ok? E agora é o seguinte, eu vi que os Alphabet Lore estão aqui no centro da vila. Eu não sei o que eles estão fazendo. Então, deixa eu me aproximar um pouco mais para ver o que eles estão falando. Acho que isso aqui dá para eu escutar, deixa eu ver. Olha aqui, ô F, isso não é nem um pouco legal, tá me entendendo? É, você não pode mais fazer isso! Não, 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 sabe o que não é legal? Você é muito chato! O quê? Ele se chama A, A de amarelo, mas ele é vermelho. Vocês são todos maduros, parem com essa confusão agora, vocês não sabem de nada! Mas, ô X, a gente não pode mais ficar do lado do F, ele sempre faz esse tipo de coisa com a gente. Vocês não precisam ficar ao lado de ninguém, só precisam ficar do meu lado! Do seu lado, do seu machado ainda, pelo amor de Deus! Ô X, você tem que me ouvir também! Que palhaçada é essa aqui? Ah, e aí Speed, tudo bem? E aí? Speed não, é Majestade Speed! O que que é isso, Speed? É uma fantasia de Halloween, é? É verdade! E só se foda com o cadávereta! É o quê? Vocês não acreditam que eu sou a sua Majestade? Vocês não estão vendo a minha coroa dourada da Majestade Speed? Ah, entendi! Você tá indo pro carnaval, não é? É o quê? Olha só, eu tenho até uma capa do rei! Ah, mas capa não é de rei! Claro! É o que é o Super-Herói! Não, o que mal é Super-Herói? É sério? Como vocês usam? Desenvolvimento! Olha só, seus inúteis! Vocês não entenderam a situação? Ele é claramente o nosso rei! Não é mesmo a Majestade? Eu estou aqui para você! Olha só, parece que eu realmente encontrei um capaz que pode ficar no meu braço direito! Olha aqui, Speed, você não vai fazer a nossa cabeça, tá entendendo? E X, para com isso! Isso não é meu foco legal, cara! Você tá de palhaçada, mano! É o quê? É assim que vocês falam com a Majestade de vocês? Sua Majestade se for! Olha só! Olha só! Já que eu não sou a sua Majestade, então eu vou te mostrar o verdadeiro poder de um rei! X, levem todos eles para o Calabouso! Que Calabouso? Que Calabouso? Vamos ver o que é Calabouso aqui, velho! Olha para trás! Olha lá, X! Isso aí! Para com essa! Isso aí! Pega a escada! Não! 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 É a autoridade do rei! É a galera! É! Não vou fazer pra você ver cá! Olha a sua! Me solta! E aí, ô sua Zameba! Vocês vão acreditar que eu sou a sua Majestade, pois eu tenho o poder de tudo agora! O Espírito, eu nem ligo de ficar no Calabouso, mas eu não quero ficar perto deles! Pelo amor de Deus, me tira daqui! O quê? A gente que não quer ficar perto de você, ó! Você é um chato, Nildo! Assim como o P! Você também é chato! O quê? Olha só! Eu acho que vocês não perceberam a hierarquia aqui, né? Eu... Oxi, abaixa aí, né? Eu sou maioral! Você tem que ficar aí no chão! Desculpe, Majestade! Foi mal! Ah! Então agora, vocês me reconhecem com a sua Majestade ou vocês terão que ficar aí para todos sempre! Ah! 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 Rapidinho, eu preciso falar um negócio com você! Oi! Aqui! Então! Aham! É uma ótima ideia, não é? Aham! Aham! Gostei! Ah, meu rei! A gente acredita muito em você! É! Sim! Ah! Não tire daqui, por favor! Ah, é? Por favor! Que eu devo, digamos que deixar vocês aí para a eternidade, até virar somente esqueletos de letra! Eu socorro! Ah, esqueleto! Ah, calma aí, meu rei! A gente só quer, só quer louvar a você! A gente quer ser tudo o que você pedir! Ah, é? Ah, é? Ah, já entendi, já entendi, já entendi! É, meu rei! Queremos sair daqui! Não está me parecendo verídico! Então, X! Busca para mim um balde de lava para eu ensinar eles! Eu acho que vocês estão falando demais! Então, assim, galera, enquanto o X vai buscar um balde de lava, eu quero pedir para vocês que se vocês assistirem esse vídeo até aqui e agora, comentarem a palavra ou comentar só a letra A aí nos comentários, por causa que aí sim eu vou estar dando um coraçãozinho, por causa que o A é meio tapado. Olha a cara dele ali, ó. Ok, eu não sou tapado não, me tira daqui! É verdade! E aí, X, você trouxe? Meu rei, como você pediu a sua lava! Ótimo, ótimo, ótimo! Eu me trouxe de verdade! E aí, vocês vão acreditar? Não, sim, sim! Mas a gente já acredita em você, meu rei! Ah, então, X, pode tirar eles do calabouço enquanto a lava vai caindo! Ah, me tira daqui! Socorro! Eu quero ver! Ah, eu vou embora daqui! Ah, água, água! Ah, ai, ai! Olha só, eu acho que atirei! É, atirou todo mundo, muito bonitista! Agora pode ficar com esse balde... Não, eu vou ficar com o balde de lava! Muito bem, e agora? Eu acho que vocês reconheceram quem é o seu verdadeiro rei, não é? Sim, 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 sim! Ah, peraí, cadê o A? Ah, o que? Ah, o que? Busca o A, X! Vou buscar o A, sim! É, esse é meu braço direito! É o X9 mesmo, viu? É o X9, olha só! Vocês não podem falar alguma coisa dessas! Ah, socorro! Ah, anda, passa! Ah, você vai ficar muito dentro disso! Agora é o seguinte, agora que vocês reconheceram que eu sou o seu rei, bom, anda logo! Eu quero que todos vocês busquem pra mim blocos de ouro e de diamante! Flávio! Flávio! Aham! Mas é a nossa... Não, 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 não! Quem demorar vai pro calabouço! Ah, tá bom, tá bom, eu vou pegar! Então vai lá! Mas aqui, meu rei, é a nossa riqueza, a gente não pode te entregar assim tão facilmente! Ah, é? Então parece que eu vou ter que te botar no calabouço! Ah, tá bom, eu vou buscar! Ah, galera, bom, parece que as letras do alfabeto Lóis estão me respeitando, enquanto isso, ó lá, a minha fiel letra, o X! E aí, X! Ah, esse negócio que a gente não pode entregar a nossa riqueza tão fácil, claro que pode! É o nosso rei! Toma aqui! Ah, isso é sim! Tá chegando, tá chegando, tá chegando! Ótimo! Nossa, ouro é o ouro do rei! Me entrega tudo, me entrega tudo! Nossa, eu tô com ouro! É claro, por causa que eu, sua majestade, aqui! Oh! Oh! Olha! Olha! Tanta aqui, meu rei! Olha aqui, ó! Tive que fazer muita coisa, viu? Uh! Peraí! Um bloco de ouro e... Eu também! Um bloco de ouro! Vocês... Vocês estão economizando com a nossa majestade? Cadê o ouro de você? Cadê? A gente tem que pegar os nossos... Ai! As riquezas! Eu trouxe, eu trouxe... 64 ouros! Olha, para o que você pediu! É, mas eu falei bloco de ouro, pê! E os outros aí, eu falei toda sua riqueza! É, mas... Mas era só o que eu tinha, ô... Meu rei, eu sou só um... Um jovem camponês! Mentiroso! É, mentiroso! Eu posso deixar isso passar? Relaxa, X, relaxa! Então agora é o seguinte! Eu quero que todos vocês... Ó, X! Enquanto isso, eu quero que você busque pra mim... Maçã dourada! Você! É, eu quero que busque pra mim um bolo! Uá! Eu quero que você busque para mim... Blocos de diamante e um monte! Se você trazer um só, você vai se ver comigo! E agora, e você, pê? Eu quero que você traga pra mim... Um... Digamos que um balde d'água! Ah, tá bom! Anda logo, senão o pior vai acontecer! Ô, Speed, por favor, cara! É tudo que eu tenho, não faz isso comigo! Ah, é? Eu sou rei, as suas riquezas são minhas! Então, traga pra mim! Ai, tá bom! Ah! 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 Ah, meu dinheiro! Ai, galera! Isso tá saindo muito bem! Opa! Upa! Você já voltou? Peguei! Peguei! E aí? Ah! Uh! Boa! Você vai ter uma coisa muito fácil para você, né? Mas eu vou deixar, porque você parece ser a mais boba de todos eles! Quê? Ah! Ah! F, 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 F! Olha, chegou o F e agora sim ele vai me trazer tudo o que eu pedi, né não, F? Aham! Toma aqui, ó! Ótimo! Me entregue tudo! Peraí, o quê? É! Você falou fogo com F! Fogo! Eu não falei fogo não! Eu falei bolo! Você quer atacar o rei? Olha só, F, eu falei pra você, eu falei pra você me trazer o bolo! Eu, hein? Joga ele pra longe, X, joga ele pra longe! Já era, já deu um jeito nele muito fácil! É mesmo, você é um peixe mesmo! Olha aqui, gente, eu voltei! E aí? Eu só tenho que te entregar, não é? Aham! Olha aqui, esse aqui é o diamante especial que o meu pai me deu! Espero que seja bloco de diamante! Ah! Um diamantezinho! É porque isso aí é raro, vale 5 bilhões! Ah, vale 5 bilhões! Tem, 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 tem esses daqui que valem 80 mil! E esses daqui, e esses daqui! Eita, eita! Oh! Parece que você tá querendo ganhar, subir de cargo no meu reino, não é mesmo? Ah, é claro, claro! E assim eu vou tomar todo o meu dinheiro de bom! Olha, enquanto isso, X, o que você trouxe para mim, para a sua majestade? Ah, é verdade, majestade, eu não sabia qual você preferia, então na dúvida eu trouxe as duas! Eu tenho aqui duas opções! Essa aqui é mais brilhante... É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Olha só, coloca ele no carrapão, X! Você não vai me pegar! É o madrão do reino! Não! Ah, eu tava brincando! Seu mec-trefe, é isso que você merece! Você devia ser L! L de ladrão! O quê? Olha aqui, seus sacri-pantas, me tiram daqui! Ai, ai, você vai ter a hora de se redimir! Olha, X, enquanto isso, agora você pode tirar o A daí, pode tirar ele daí! Ah, me tiram daqui! Ah, diamante! Uh, olha o tanto, olha o tanto, ui! Olha o tanto de maçã do nada! Agora tira o A do calabouço, e agora... Olha quem voltou! Voltei, rapaziada! Que susto! Ah, então é o seguinte... Ah, finalmente! Voltou com o bolo ainda, Ezra! Ah, então parece que ele tá muito confortável! Liberdade! Então agora vai ser uma das minhas últimas ordens para vocês! Eu quero que vocês tragam pra mim... Um ovo de Frostmall! Pera, você tá falando do Henrique? Isso, isso, isso! Peraí, eu vou deixar esse trabalho pro Avala pegar! Não, não, não! Avala! Eita! Avala voou lá longe, então... Seguinte, agora vocês vão acompanhar o A, que é muito difícil pegar esse ovo! Anda, anda, anda! Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, né, vai! É, é, é... Ai, vai, 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 vai! Ai, muito bem, galera! E agora enquanto eles estão lá, eu vou fazer um trono pra mim, pra mim assistir essa briga de longe! E aí, será que eu fiz um bom trono? Ou será que eu tô sendo um bom rei? Ah, é obviamente que eu tô sendo um bom rei, né? Eu tô sendo o melhor rei que já teve no mundo do Minecraft! Ah, 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 é isso aí! E agora é só esperar eles trazer esse ovo de Frostmall e irei fazer todos os alfabet lores enfrentar o terrível monstro Frostmall, galera! E aí, será que eles vão conseguir derrotar? E aí, pê? Peguei, peguei, peguei! Olha só se todo mundo não voltou! Agora que já está todos aqui... Ué, cadê o x, u, 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 u... Ah, aqueles ali, ó! Ah, ah, eu tô aqui! Então é o seguinte, eu quero que vocês coloquem esse Frostmall ali na minha frente e vocês quatro lutem contra ele! Olha aqui, meu rei, eu queria falar um negócio antes que talvez você não fique muito feliz Ah, o quê? Bom, o que acontece é que o Henrique não gosta muito de brigar e ele é muito chato Quem? O Henrique, o Fraschimau que você tá falando Ah Olha, eu vou colocar ele aqui, mas vocês me ouviram, viu? Ele é muito bravo Ah, coloquem ele e podem enfrentar o Fraschimau Ah, não, 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 não Ataca! Eu sou esse de fora Eu sou seu amigo Eu sou seu amigo desse bico Eu acho que vocês não conseguem Ele é muito fã do Rap Geek Vamos lá, derrote o Fraschimau Me desculpa, Henrique Eu não queria fazer isso com você, mas... Ah, ah, ah A luz resplandeceu O quê? Prontinho Desculpa, Henrique E você vai estar no meu coração Ótimo, 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 ótimo Parece que vocês realmente conseguiram Ótimo, perfeito Então parece que até os Alphabet Lords são poderosos Então é o seguinte Agora eu quero que vocês quatro busquem uma cama para mim Para sua majestade repousar É claro Na cama Isso aí E agora Se não Se não Vocês vão pro calabouço Oh, não É, isso aí Muito bem, galera Parece que esses Alphabet Lords Eles realmente caíram Nessa de que eu sou a majestade deles Ai, velho Mal sabia eles De que a minha coroa de ouro Na verdade não é nada de ouro É, na verdade, um prático fingindo que é ouro E que eu não sou rei Coisa nenhuma Elementar, Speed Elementar, viu? Que cara, que cara, que cara Impostou, eu não acredito em você Eu sou a majestade de vocês quatro Ou seja, você tem que me respeitar Não é não Você não é rei É o que eu falo pra eles Olha só Isso é uma afronta ao seu rei X, pegue eles Eu, eu Eu não vou pegar ninguém Pessoal, a gente tem que pegar eles Impostou esse falso O que? 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 Olha só, eu sou seu rei E vocês que vão pro calabouço Não 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 deixe Veio E o vovete Adeimais Seus babós Ah! 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 Ah!